Este é o Boletim da Saúde e no programa de hoje vamos falar sobre a doação de leite materno e a discussão internacional sobre a obesidade infantil. O Ministério da Saúde lançou uma nova campanha para doação de leite materno. A mãe doadora e a mãe de um bebê prematuro que recebeu leite foram homenageadas pelo Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A participação delas foi voluntária. Quando eu engravidei, a única coisa que eu tinha certeza era que eu seria doadora. E participar de um projeto desse para poder captar mais doadora para a gente, para mim está sendo importantíssimo. A Dayana foi fundamental para a recuperação da vida do Lourenço e de outras crianças que estavam internadas em UTIs neonatais porque nasceram prematuras e precisam do alimento que salva a vida dos bebês, que é o leite materno. Fica aqui o agradecimento público do Ministério da Saúde. Só tenho a agradecer a todas as doadoras, mesmo sendo anônimas, porque elas salvam vidas. O Lourenço é o filhinho da Naira. Ele já está na fase final, já está quase saindo do hospital. Mas foi super importante ele poder receber a doação do leite materno, não foi, Naira? Sim, bastante. Bastante. Então aqui é o certificado, onde a gente agradece a Naira por esse depoimento, pela participação nessa campanha e importância para salvar vidas. Toda mulher que está amamentando pode doar leite materno para um recém-nascido. Perfeito, perfeito, só leite de peito. Faça essa doação porque você vai estar salvando vidas. Não é só uma, são várias. Um pouquinho de leite que você doar, você vai poder alimentar vários bebês num dia. E eu peço para que todas as mães doem leite, vocês estão salvando vidas. Doe leite materno, alimente a vida. O Brasil recebeu representantes de governos internacionais para discutir a obesidade infantil. Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, defendeu que é preciso aliar alimentação saudável e atividades físicas para combater a obesidade em crianças. Os alimentos deixaram de ser manipulados, deixaram de ser separados pelas mães, pelos pais, pelas famílias. E passou-se a um processo muito rápido de alimentos industrializados, ultraprocessados, em que nós não tivemos os filtros necessários. E agora estamos colhendo os resultados dessa mudança tão súbita dos nossos hábitos alimentares tradicionais. Para que aquele início do processo de criação de uma nova cidadania pudesse ter alguns parâmetros muito bem organizados. Dentre eles, o aleitamento materno. É ali que se inicia toda a estratégia brasileira. Quando a gente dialoga sobre obesidade infantil, a gente dialoga sobre dois pilares. Um da alimentação e outro da atividade física. Outro do combate ao tempo de tela das crianças, que no mundo inteiro passaram a ficar muito mais reclusas, muito menos expostas àquelas atividades lúdicas típicas da infância e da adolescência. Nós todos sabemos todas as outras políticas que precisam estar inseridas. A economia, a agricultura, a política de educação, a política de esportes. Há uma série de pontes que precisam ser construídas para que a gente possa gradativamente ir reposicionando não só o Brasil, mas o mundo na adoção de hábitos de vida saudáveis. Se quiser saber mais sobre a saúde no país, acesse o portal saúde.gov.br. Também nos acompanhe pelas redes sociais, facebook.com.br, minsaúde, no Instagram pelo arroba minsaúde, no Twitter que também é arroba minsaúde. Para ouvir a Rádio Saúde é só digitar soundcloud.com.br, ministério da saúde. No YouTube procure por minsaúde.br. A gente fica por aqui, até o próximo programa. A gente fica por aqui, até o próximo programa.